Sejam todos bem-vindos Muito bem, muito bem-vindos Sejam todos bem-vindos a mais uma edição Essa é a 14ª edição Aproveita para deixar o teu like Se inscrever no canal Américo Cicato Fala Pra Tê De dizer que dia 30 de março Temos a edição Luanda vs Benguela Jardim do Banzelo Já sabem como é que é Venham assistir presencialmente No nosso lado esquerdo temos Arthur Apokali G Lado direito, Nelmo Gomes Mais do que falar e fazer então Deixam Bete Rimas em 3, 2, 1 Rima Essa merda me fascina rima em 3, 2, rima cocaína eu to com heroína Rimas em 3, 2, rima e essa merda me fascina Rimas em 3, 2, rima trabalho com cocaína O que você sabe? Calma em 3, só vai pai com a vaca ri Eu quero te dar espaço no espaço Tipo sou Yuri Kargarali Você sabia? Tu ma juntei Tipo Irma Sofia Só namora com a izumeira Pai Daes Irma Sofia Você sabe, vou te dar espaço, eu não te segui Geografia, entro com esse mambo é percurso Não me segue, eu não sou curso Ah, não sei, não é curso, também não é expulsão Sabe que nessa meta, Nelmo Gomes, aqui só dá correção Tô a trilhar todo o teu, como um cheio de corrupção Negas, aqui não faz nada, sinceramente, você tá fazendo muito balão Eu peguei lá, só competi, tenho mais letra, mais que pepetela Dá rima forte, pra te responder, é só etc Já te respondi tudo, você sabe, nesse mambo sou absurdo Entrei, que eu dizia, eu te fui disso, eu faço absurdo Se o meu casco é bem alto, eu tô mesmo no além Você mesmo, absurdo, niga, não ouve bem Todo o papo, inconsistência, eu tô a vi, tô a lei Bombardeado, esse palestina, tipo Israel, fuck Calma, amarga na zona, tipo Alessandra e Macquim Como que eu não ouço bem, se você que despa, tu cuim Entro, só vem nessa merda, apocalipse, um absurdo O clipe, vou gostar da minha barra, tua bitch dá falta de cune Não tô a dropar com esse puto, sinceramente é meu dengue Te ferraram bem no mosquito, niga, tá só fé de dengue Ha! Não tem marca, nega, minha mente é suicida Tua dama só vai morrer, quando ela deixar de fazer vida Mas você sabe, seguiste direito, aqui vai seguir torto A minha dama é do sétimo dia, ele é alérgico a esse porco Você sabe, calma, tudo branco, tipo sou o ídolo doco Artur Apocalipse, mas é um cara que não vai levar troco Aqui em São Paulo é cara, Nimo Gomes é mesmo realista Os governantes não me gostam, tipo ativista Niga tá a falar que é da diventista, mas o niga não é Eu mato todos, liga do Brasil, mato A e mato E Matas A, matas B, esse mama não tem nada a ver Você tá no estado gasoso, no estado líquido vai dissolver A taxa da soba, catomelha, tem problema eu vou resolver A tua dama é uma Julieta, quer esse homem como Romeu A tua dama é TPA, você é Inesto Batolomeu Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Essa cena tá bonita, mambo solta a cuia Nimo Gomes levanta a voz nessa merda do horizontal Sou mesmo Ernesto Batolomeu, CEO da TPA Você não tem nenhuma corrisão, niga que vou te afacalhar Calma, sou o meu trem, eu não me bato na bag Nimo Gomes é maluco, gosto de dar de frente Niga fala muito, mas aqui não faz nada Sinceramente tava com a tua dama, com a tua namorada Também entrei nesse mambo, também entrei com tenor Tem razão, vou ser maluco, porque estás a vestir com tetor Eu pensava então nesse mambo, agora também tô ser amador Você segue este compasso, eu cheguei com... Meu passo, você sabe, calma, calma, vou trazer... Amador, chegaste com o passo, eu aqui cheguei com transferidor Eu tô a te matar minhas barras, aqui só tá de transferidor Você sabe, calma, porra, calma, calma, calma Nimo Gomes é pesado, profissional, o puto é amador Aqui tá trazendo muitas palmas, com gobstura Nimo Gomes é um telepator Niga, se eu falar muito, não que é lanter, não sou um lote de computador Você que não faz nada no cyber, devia ser um copiador Nimo Gomes é insano Niga, aqui tá com três átomos de hidrogênio, butano Nimo Gomes é um telepator Aqui tá fazendo a... fazer a cena acontecer Nimo Gomes é cheval Niga, tá tipo João Ernesto, nunca lhe vi, mas lhe odeio o bué Arthur Apocalipse, um eco-it que fez mani com a voz Não fala de química, possui carga negativa, tipo eletrões Você sabe, a tua dama é tipo saco de arroz Um é que abre, mas comemos todos Você não sabe, nessa banda agora aqui só tem dono Você não sabe mesmo, disso é, tô tipo aprescone O niga tá bem quente, tá tipo MC Forne Calma, trabalhar nessa cena, fazer mani com arroz Minha dama comem todos Seu corno em Angola é tipo Tepé, somos todos nós Manda pra comandre Aqui ninguém faz a cena acontecer Nimo Gomes é muito pesado Nesse beat só tô a tentar desenvolver Tô a subir, tô a subir Podem mesmo me chamar de drone Esse puto é muito pesado Nem à toa chamam de Nimo Gomes Niga tá falando que é mais gordo do que eu Mas ele passa fome Tá madroupar entre niga então Manda vir meu comandre Vem na merda, tipo na recrutão Aí eu só vou te lançar bomba És pesado, tu estás habituado Mata bicha bomba Você sabe nesse mambo Like aqui zomba O puto só canta la mente Por isso atua no escomba Pode ser sempre que o M like é o escomba Oh, 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 oh Que você três, dois, um Prima! A tu no escomba, né? Yeah, yeah A tu no escomba, no escomba Também no rompimento Pomba é mesmo em minha banda Sou bom em casamento Mas esse puto aqui Morre de tipo um leão Já tá daqui com o teu sapato Vem poder Colocam no depósito de pão Não tem maca, mô, trade Nimo Gomes Bate de frente Niga já morreu, avogado Sabe que eu sou mais pesado Nessa merda eu sou vip Bateste nesse iceberg Afundaste tipo titanique Além de planeta Vai dar uma bolha marde O teu sapato não tem atador, mano Até aqui Você sabe Eu não gosto de rodar Que eu só gosto Até aqui Você sabe Boe de bomba Tipo Tavi do Iraque Esse mambo não dá pra rir Sou gordo Tipo o seu putinho baixinho Você sabe Não tens na altura Calma Isso é de futura Mas você sabe que eu Além do Diga Domingo Sou senhor incrível Quer ser presidente A face dele Com atuação transmissível Você sabe Calma Esse mambo Tui com combustível Eu não me drogo com cangonha Me drogo com combustível Digo nesse game Podem me chamar de fariseu Oh Objetivo muito antigo Tipo tô no museu Nigga Tão mandava de barra Mas o povo já Do médio não Sou licenciado Oh Não tem Maca Modrede Também trabalho com mestrado Duplo sentido É Um rato maneja o rato Sabe calma Na mente Tampou possuída Tua barra não cabe Tás no mestrado Eu sou faculdade Me chama de Ispogabe Eu experimento a te vender Mas você sabe que eu tô na Willa Eu sou na fábrica velha Faculdade Cachavala Muila Cladiador que eu pego Obviamente comigo Pede a compostura Neomo Gomes É muito pesado O ex-futo comigo Notão é altura Eu tirei todo o ministério Não se cato Mano a mano Só ficou com a cultura Sou muito pesado Aqui não tem ninguém Que me atura Calma Tipo bomba No game Eu chego mano E rebento Mano a mano Tá com a cultura Você sabe que é tipo monumento Fala Angola Dico Sou Salu Gonçalves Eu tô em cima de mim Pode me tratar MC Aves Essa barra Cuiabó É tipo pedeiro Quando tá fazendo revoque Nigga que é muito pausado Tá mal aqui Nigga sentiu meu look Look me look me look me Sinceramente eu só vou te agredir Eu nem ia te pedir pra reagir Porque vocês nem tem facebook Eu cheguei com vete e catana na cintura Tô bem preparado Pra te fazer Rabão Tás armado em pescador Ainda bem que chegaste com uma camisa tubarão Eu cheguei com uma tubarão Você sabe Esse mambo na Asparta Eu tropo em Renguela Calo um buraco A Bahia já tá farta Com tua rima Você sabe Aqui eu cheguei pra fazer mudança De clima Eles sabem que Nemo Gomes é muito pesado Ok nessa mente Então eu vou aquecer Claramente É claro que eu vi com tubarão Porque eu tô pronto mesmo pra morder Não tem maca moderna Aqui um gajo só mesmo um baço de frente Nigga ia tá na palanca TV Porque nigga gosta de ficar feio da frente Frente a frente Mundo é pesado Um gajo nem somente delinqüente Nemo Gomes aqui É o nico vidente Tipo o primeiro bete Angofute Também cheguei pra fazer uma oposta Calma A tua barra é sentido Nenhuma tia gosta Tipo o rabo Por baixo do rabo Você sabe atrás Sou Eletricista que vim te cortar o cabo verde E você não sabe agora Tá pro verme Ok ok Nemo Gomes é mesmo eletricista Eu vou te queimar Tipo os Tugueta fizeram com a equipa a fita Não gosto mesmo de preto Mas sou Então sou mesmo racista A minha esparação mesmo consistente Nemo Gomes é o nico realista Apocalipse eu tô a te dormir Tá tipo vou te chamar de MC Kama Tá se encher tipo calma Não há like então nem o meu MC Kama Quem ser racista Se pacula Comenta conando Olhos de palma Apocalipse eu tô a dormir Você tipo peixe Eu te tiro essas camas Eu sou bom Em fazer freestyle Nos tempos livres Faço rompimento Não importa qual é o tipo de arte Nemo Gomes aqui sou mesmo repento Eu sou preto por fora Mas dentro eu sou branco Nemo Gomes aqui quando pega no beat É muito dinâmico Sou dinâmico prático O meu problema aqui não é estático Eu te resolvo com 100 Kwanza Tipo um plano mais prático Você sabe nesse mambo calma Cheguei com cara feia Tipo que do João Noenso Pode me resolver com plano A minha esbarrete com plano Sou bem intenso Rap é sapé Eu tô com flow E afiado Não tenta encosta Te corta Meu cantinho não tem água Eu é que trancas com porta O rio tá seco Você sabe calma Tua canta tanto Antiguidade na tua cara Vai no monumento costume Boa de corrente no pulso Teu nome agora MC Reimandumi Você sabe calma Bater punheta já te tornou Um costume Tá tipo nega que quer meter legenda Calma tá Falta de lume Você sabe numa academia Te deixa pra dar tipo Sem pegar o cume Calma 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 Carapau Ele tá precisar de um carduno Calma 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 Você sabe que eu sou pacifico Não falho de oceano Pra ABB Você que eu indico Você não sabe qual Tua canta perteste no tempo Tá tipo que é um labirinto Yeah Labirinto né Labirinto é assim Nigga tá falando de labirinto Mas é o nico perdido Você tá tipo dinossauro Nigga Já acabou extinto Já tá extinto Relaxou a tomar meu tinto Nigga não brinco Falando de ferro Nem uso brinco Mas você não sabe Arthur Apocalipse Cheguei sempre pra tirar rabão Contigo não brinco Não sou teu amigo Não brinco Eu prefiro Usar cordão Você não sabe Calma Você já me além de bem fica Morre com o porto Calma Descansa picareta Mas é o nico que vou descansar em paz Já tá falando em picareta Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Rimas em 3 2 Oh Rimas Rimas em 3 2 Rimas Rimas em 3 2 Rimas que essa merda só me fascina Trabalho com comboio Mas as vezes também uso bina Nigga sabe que aqui Nenhumo gomes Aqui mesmo sou nefe Só levo na Tua levar ovo 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 Eu quero ser super Então vou ter que mandar papo e por Mário Você sabe Pra 41 essa data não consta no nosso calendário Eles sabem que o anjo aqui é muito pesado, mas não luta A testa bem grande, tipo da nossa ministra, luto culta Liga, vem na nossa casa, ainda por cima, luto culta As barras aqui são muito pesadas, vem de uma forma bruta Liga, escuta, fica só atento Sabes que nem um gome, não aplica em serviço Aqui eu caio só a tua esquerda É por causa de mim que essa corrente rebentou Fica atento, meu bro, aqui nem um gome, só te aniquilou Você sabe, a tua dama aqui é uma bandida A nossa barra é tipo praça de Benela, é bem antiga Você sabe que eu resto e risco, também eu sou franco como vinda Não, tentaste correr risco, correr risco pra correr cama vinga Você sabe, tua fala de jogador, entre com a coluna de Jipelele Você sabe, calma, também um anjo salalê, é tua roeira, tua pele Você sabe, cangonheiro fuma na folha que serra, não preciso com belê Você sabe, calma, cobrador da vida é passageira, então sou com belê Você sabe, calma, mas você fuma, é um gajo e não fuma Eu não falo de desangua, porque é contigo, mano, que eu sumo Você calma, porra Foi, 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 aplausos Muito bem, tivemos aqui, Arthur WB versus Nelmo Gomes Plateia, plateia, voto Muito bem, Arthur WB Levan, melhor, aplausos Deixa aí o outro like, deixa aí o outro like de dizer que estamos no Alto Neva Alto Neva Catumbela Vamos para agora o duelo, o segundo duelo individual Foi E aí E aí